Olá amigos, tudo bem com vocês? Voltamos aqui junto com o Tio Tio Rexo E vamos voltar de onde a gente parou A gente estava na floresta com a moça que a gente não sabe o nome Não lembro se ela falou o nome Agora e do cara entrando no parque Chegamos na cerca elétrica Acho que alguém não avisou para a moça Acho que não avisaram nela sobre os denossauros 10 mil volts 10 mil volts? Por que tanto? Provavelmente só tentando manter os adolescentes Aham Assim não Bom, só temos aqui Opa Não temos muito o que fazer, então vai Moça, não morra Deu um trema Ah Ah Oh, obrigado a Deus Eu, eu quero dizer, você sabe É só... Liga o caminho Relaxa Já foi Tá bem que eu nunca tive que subir Senão eu ia ficar meia hora Já para... De Lofossauros Eita, poxa Por que que a placa está escondida? Aham É... O que que eu ia falar? Não tem que subir Não tem que subir Porque eu tive que cortar aquelas gramas lá do café Que é esta? Que é esta? Não é paquero Como um pão Mas... Muito muito grande Eu te disse, é um zoo Todos tipos de animais Vamos, vá para ir, estamos próximos Ela é... Acho que mexicana Ai meu Deus Não ta aqui Não ta aqui Ai ta aqui Ah Que soijo Só um pouquinho Mais um pouco Um pequeno Um pequeno Um pequeno Tem um carete ali Se vocês assistirem um filme, eu se lembro dessa parte Beleza Vamos ver aqui, não dá pra ver nada Tem alguém aí, moço Você sabe que você tem um filme Um, Critcher Não vai que nem no... Só falta o bicho ter pegado Sente Esse patinha Meu Deus, arregão Arregão Vai ficar analisando o cadáver O que é isso? O que é isso? A patinha ali não é? sep 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 O pessoal é... Uma onda. Moça inteligente. Bom, espera aí. Vamos ver aqui. Nossa senhora, calma aí. Estamos aqui, vamos para o carro Não sei se vai ter mais coisas não, tá? Eita! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pega essa faca T2 Vamos lá Vamos lá Opa Madeira Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá West Dock Acho É Vamos ver aqui o primeiro Eu acho que ele deve ter pisado no cocô Ou no chocolate Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai meu Deus, a faca está dentro dessa bunda Vamos lá 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 Meu Deus Estamos perdidos Eu sou meio burra, a gente tem a paciência Vamos lá 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 Ah meu Deus Ah meu Deus Eu vou ter que ir lá Subir no bagulho Colocar pra cá Até pensei em deixar Pra ver se tinha alguma coisa Sacou Para, vamos pra lá Desenvolveu o bicho na minha cara Desenvolveu o bicho na minha cara É Ela sentiu a vontade de comer pelas pegadas Ah Tem mais um teco aqui ó Conveniente Sabe que a gente tem que iria uma casca de ovo Pra passar Pra passar Ah não Ah Eu estou correndo dentro da cama também Puxa vida, caraca Veio Ah Aaaaah Opa Eu estou correndo dentro da cama também Opa Aaaaaah Opa Você tinha um canister de um pouco desse tamanho, não é? Você não perdeu o lado abaixo. Você teve isso com você. Ele voltou para o carro em um rosto. Ele pegou a cabeça e caiu. Ele troxou o can. Simples. Barba só. Oh, baby, eu sabia que eu encontrei você. Você está bastante animado sobre uma cana de sopa. Sim, é uma cana de sopa. Just como você é um prédio. 10 anos de pesquisa. Milhões de investidos. É o próximo brilho do mundo. Você quer um carro, Ingen? Isso é isso. As júlias. Eles perderam controle disso, eles não tem nada. Eles são embriadas de dinos, amor. Isso, brinca mesmo. Isso, brinca mesmo. Não move. Psst. Abaço. Abaço. Cara, não pode nem ser possível a ser tão pequeno. Os meus garotos estão enviando um voo, nós lhe trouxemos o canister, nós recebemos pagos, nós vamos para casa! Nós não podemos ir para o lugar de reunião, não com esses monstros aqui. Certo. Nós vamos pegar o carro, trazem o carro! Eu vou ficar aqui e eu vou cobrir você. Quem está com medo agora, hein? Meu Deus, só falta derrubar o carro e o carro cai. O carro da mulher, eu vou fazer uma mascara tipo de The Sims, The Sims não vai ser uma mascara, mascareta, tudo nada. Eita, touro mecânico! Empurra, moça! Empurra! Espera aí que eu ajudo. Empurra, 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 empurra! Passou! Era óbvio que ia acontecer isso, não é? Eu falei. Eu acho que eu falei. Mas não pegou. Eu acho. Eita! 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 O bicho vindo, o bicho vindo. Calma aí, o que é que eu te pitou? Miles! Shut up! Eita! Ah, eu falei para ela não! Ele vai ligar o carro, mas acho que se ele ligar o carro ele vai embora sem mim Ai meu Deus Caralho! Fica não ligar a luz do carro, caralho Nossa senhora, para de se mexer Ai caroço Aqui vamos Meu Graças a Deus O que? O que? Oh meu Deus Eita poxa O que? 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 O que?